Desde os tempos antigos da civilização humana até hoje, sempre olhamos para as estrelas com um constante desejo de saber o que existe lá. Já percorremos um longo caminho, especialmente com a avançada tecnologia espacial do nosso lado. Mas o universo ainda nos deixa com mais perguntas do que respostas. Como o que é essa coisa misteriosa brilhando no centro da nossa galáxia? Tudo começou há cerca de 10 anos, quando a NASA lançou o Telescópio Espacial Fermi de raios gama. Esse não é um telescópio padrão de apontar e focar. É um equipamento tão avançado que literalmente abriu uma enorme janela no universo, permitindo-nos ver coisas que de outra forma não conseguiríamos. Pode ser que você se lembre de ter aprendido sobre o espectro eletromagnético na escola. Você tem as ondas de rádio mais fracas à esquerda, a luz visível, que é a que o olho humano pode ver, no meio, e os raios gamas mais fortes na extrema direita. Então, quando você observa o céu através de um telescópio de raios gama e não com seus próprios olhos, você enxerga uma imagem totalmente diferente. Quando os astrônomos começaram a receber dados do Telescópio Fermi, eles notaram que o centro da nossa galáxia estava emitindo muito mais radiação gama do que, digamos, nos seus arredores. Para simplificar, algo está brilhando incrivelmente bem no meio da Via Láctea. Mas o mais desconcertante é que ninguém conseguiu encontrar uma explicação exata para esse fenômeno por quase uma década. Claro, existem várias teorias. Desde o início, alguns cientistas esperavam que o misterioso brilho estivesse de alguma forma ligado à enigmática matéria escura, que há muito tempo é pesquisada. A existência dela tem sido estudada há anos e os cientistas têm quase certeza de que ela existe. Mas ainda, dizem que ela compõe cerca de 27% de todo o universo. Para comparação, a matéria comum que compõe tudo aqui na Terra soma apenas 5% da composição do universo. Se você está se perguntando sobre os 68% restantes seriam de energia escura, que supervisiona o rápido crescimento do universo. Mas a energia escura é um tópico para um outro vídeo. Por enquanto, vamos voltar ao assunto da matéria escura. Há uma teoria de que ela funciona como uma espécie de cola que mantém as coisas unidas. Graças a esse material pegajoso, as galáxias não se separam, as estrelas não colidem umas com as outras e a nossa Terra não se desvia da sua órbita para o espaço aberto. Vamos colocar isso em uma linguagem que qualquer um pode entender. Pizza. Imagine que a massa da pizza é energia escura. A calabresa, os cogumelos e todos os recheios são matéria comum e aglomerados de galáxias. O queijo derretido segurando tudo no lugar é a matéria escura. Ah, e chamando isso de matéria escura, os cientistas não estão falando sobre a cor. Eles apenas querem dizer que esse fenômeno espacial não emite qualquer radiação ou luz visível ao olho humano. Além disso, matéria, se você entende essa palavra como uma substância, não significa que você possa tocar a matéria escura se é encontrar algum dia. Ela apenas se comporta sendo matéria como você, assim como tudo ao nosso redor é feito. Por exemplo, ela tem a mesma força gravitacional que a matéria comum. A energia escura, no entanto, não se comporta dessa maneira. De qualquer forma, vamos voltar aos raios gama brilhantes no coração da nossa galáxia. O que isso tem a ver com toda essa conversa sobre matéria escura? Bem, alguns astrônomos supuseram que a região central da Via Láctea estava brilhando com tanta intensidade porque a matéria escura estava sendo destruída lá. Embora ninguém tenha observado essa aniquilação da matéria escura, os cientistas têm especulado sobre esse fenômeno há muito tempo. Naturalmente, não poderíamos ver a matéria escura em si, mas o processo poderia estar produzindo a radiação que o telescópio de raios gama detectou. É por isso que eles ficaram tão animados que essa poderia ser a prova de que precisavam. Aqui está a teoria. Se partículas de matéria escura colidissem, assim como as partículas de matéria comum fazem os aceleradores de partículas, elas se aniquilariam mutuamente. Como resultado, elas explodiriam em uma chuva de outras partículas, incluindo as que formam os raios gama. Mas é aí que está o problema. Se o brilho misterioso fosse criado pela aniquilação da matéria escura, as partículas de raios gama seriam distribuídas uniformemente no espaço. Mas o telescópio as mostrou reunidas em aglomerados. Então, para a grande decepção de muitos apoiadores, a teoria baseada na matéria escura foi por água abaixo. Mas há uma explicação alternativa de por que a Via Láctea está brilhando. O culpado pode ser um grupo de pulsares de milissegundo, que são estrelas de nêutrons girando muito rápido. Isto é, cerca de mil vezes por segundo. Você não pode perceber um pulsar separado, pois produz pouca luz. Mas um grupo deles? Ah, aí já é outra coisa. Vamos nos aprofundar um pouco mais no tópico dos pulsares. Imagine um farol. Seu trabalho é impedir que navios e barcos colidam com as rochas. Os pulsares são os faróis do universo, embora não no sentido de salvarem as naves espaciais de eventuais colisões. É mais no fato de que eles emitem feixes concentrados de radiação, que você só pode ver se entrar na rota deles. Daí o nome dessas estrelas de nêutrons. Elas parecem estar pulsando lá no espaço. Quando uma estrela supermassiva, com uma massa igual a de 4 a 8 vezes a do nosso Sol, morre, ela se torna uma supernova ou se transforma em um buraco negro. Mas estrelas que têm até 3 vezes a massa do Sol não são pesadas o suficiente para isso. É por isso que a maioria delas acaba entrando em colapso e se transformando em estrelas de nêutrons ou pulsares. Depois que isso acontece, a antiga estrela fica muito menor. E como resultado, sua velocidade de rotação cresce tão dramaticamente que esses objetos espaciais começam a girar de forma inimaginavelmente rápida. E que tal isso? A incrível densidade dos pulsares faz os cientistas acreditarem que se houvesse vida nessas estrelas, ela seria bidimensional, como em uma história em quadrinhos. Isso porque a gravidade lá é tão forte que achataria qualquer coisa em sua superfície. Além disso, parece que os pulsares podem ter planetas próprios, embora não esteja claro se eles são originais ou se o pulsar os capturou um dia e os afastou de suas órbitas. Nossa Via Láctea abriga mais de um bilhão de estrelas de nêutrons e cerca de 200 mil delas são pulsares. Se um pulsar entrasse em nosso sistema solar um dia, seria uma situação no mínimo ruim. O invasor giratório iria causar estragos e caos, tirando os planetas fora de suas órbitas, provavelmente afastando um ou dois deles. Também causaria marés inimaginavelmente poderosas que poderiam literalmente dilacerar a Terra. E não vamos esquecer a radiação gama. Se mesmo um jato de radiação de um pulsar atingisse nosso planeta, ele destruiria toda a camada de ozônio em questão de minutos. E precisamos desse ozônio para manter o planeta aquecido e protegê-lo da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Então, sem ele, a Terra seria inabitável. Ainda bem que esse é um cenário praticamente impossível. Ufa! Primeiro, para toda essa coisa destruidora do planeta acontecer, um pulsar precisaria ficar relativamente perto da Terra. Mas a estrela de nêutrons mais próxima que conhecemos ainda está a 500 anos-luz de distância. Além disso, o pulsar teria que ser alinhado com o nosso planeta de uma forma para que o seu jato cataclísmico de radiação gama nos alcançasse. Caso contrário, falharia. Então, é isso mesmo que está iluminando o centro da nossa Via Láctea? A teoria do pulsar é plausível. Como eu disse antes, o brilho vindo de lá é mais grumoso do que suave. Esse tipo de padrão geralmente acontece quando a fonte da energia é um objeto individual, como um pulsar. Vários estudos concluíram que, devido à natureza da luz, os pulsar de milissegundos são a melhor explicação para esse fenômeno. Mas isso não significa que todos os cientistas estejam convencidos. Eles afirmam que esses aglomerados podem ser um resultado da interação do gás entre as estrelas e os raios cósmicos. Você sabe, como o Timão disse no Rei Leão, Pumba, para você só existe gás. Além disso, a teoria do pulsar tem mais uma pegadinha. Por que tantos deles estariam agrupados em uma esfera perfeita em torno do centro da galáxia? É provável que os aglomerados de estrelas que orbitam a Via Láctea possam ter sido interrompidos pela gravidade da galáxia, e como resultado tenho espalhado algumas estrelas aqui e ali. Isso poderia incluir pulsares que mais tarde formaram uma concha esférica em torno do coração da Via Láctea. Mas na verdade, a coisa toda parece algo completamente diferente tanto dos pulsares quanto da matéria escura. Então, no fim, os cientistas ainda têm mais perguntas do que respostas, e muito mais pesquisas para fazer em busca de conclusões. Acho que vamos ter que esperar para ver. E você? Qual, em sua opinião, é a origem do misterioso brilho no centro da Via Láctea? Compartilhe com a gente nos comentários! Se você aprendeu algo novo, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas, ei, não vai injetar sua matéria escura ainda. Temos mais de 2 mil vídeos legais para você assistir. Você só precisa escolher o da esquerda ou o da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!